Olá, bom dia! Bom dia, estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TV Rio Sul. Como combinado com você, todas as segundas-feiras estamos aqui. Estamos aqui para falar sobre a família Macari, contando um pouquinho da história da família Macari, sua origem, Morro da Fumaça, e também sobre o grande encontro que vai acontecer no próximo dia 10. Isso mesmo, lá em Colcal do Sul, onde estará toda a família Macari aqui de Morro da Fumaça e da região, e também de todo o estado de Santa Catarina e do Brasil. Hoje nós estamos aqui com os descendentes de Luiz e Macari, são os nossos convidados de hoje. Então, nós vamos cumprimentá-los, então, os nossos convidados de hoje, começando pelo Zezo. Bom dia, Zezo! Bom dia, Beto, e bom dia, telespectadores da TV R Sul. É Zezo, o nome completo, Zezo. O nome completo? José Luiz Macari. José Luiz Macari. Vamos lá, vamos falar com o Estor. Bom dia, Estor. Bom dia, Beto. Bom dia, os ouvintes. Meu nome é Estor Luiz Macari e eu sou filho de Vergino Macari. Uma alegria de recebermos aqui o Zezo, nós já recebemos outras vezes. Foi a primeira vez, não é, Estor? Que bom estar aqui. É a primeira vez aqui. Estamos fazendo de boa hoje. Então, tá bom. Bom dia, Deca. Bom dia. Quem é o Deca, o nome completo? Deca é o apelido, né? Deca Macari. O nome é Adelson Luiz Macari. Ah, é Adelson Luiz Macari. O Zezo é o José Luiz Macari e tu é Adelson Luiz. Adelson Luiz. A mãe sempre botava dois nomes. Sempre dois nomes. Ah, é que é uma coisa engraçada, uma característica do Fone Macari é que quase todos têm Luiz. Em homenagem ao nosso avô. Ah, vê só. Que bacana. O meu tem Luiz, o Deca tem Luiz, os meus filhos todos têm Luiz. Todos têm Luiz? Tem, tem o Marcio tem Luiz, o Luiz Fernando e o Daniel Luiz. Já sabia dessa, Patrícia? Bom dia, Patrícia. Pois é, é uma característica da família Macari. Bom dia, Beto. Bom dia, ouvintes. Bom dia aos nossos convidados, né? Hoje os descendentes do Luiz de Macari. Alguns chamam Luiz, outros Luiz, mas todos os dois estão certos. Isso. Então, esse é o nosso último programa com relação aos descendentes dos Macaris que vieram para Morro da Fumaça. Como a gente já falou nos outros encontros, né? O seu inocente Macari veio da Itália com os dois filhos. Ele era viúvo e veio com os dois filhos para o Brasil. Com o Pietro, a esposa e um filho de um ano. E o Oswaldo Macari com a esposa Augusta da Latia. E os filhos Úrsula, Inocente Augusto, Giuseppe e o Pietro Macari. Esses vieram da Itália e depois tiveram outros filhos aqui no Brasil. Que foi o Giovanni Batista, o Agostinho Macari, o Luiz de Macari e o Vitório Macari. Eram oito filhos. E hoje nós vamos falar do Luiz de Macari. Porque dos oito filhos, três... Aquela câmera, ela nasceu, tá? Dos oito filhos, três vieram para Morro da Fumaça. Quando eles chegaram todos no Brasil, eles se instalaram no Rio América Baixa. Na época, era Rio dos Americanos. Só que como a família foi crescendo, era muita gente para pouca terra, Três vieram para Morro da Fumaça começar a vida com suas famílias aqui. Que foi o Pietro, o Augustinho e o Luiz. Hoje nós vamos falar do Luiz. O Luiz casou com a Rosa Vendramini e tiveram cinco filhos. O Teodoro, o Ugolino, o Virgínio, o Abel e a Karina. A Karina faleceu novinha. Então, ela não casou, não teve filhos. O Teodoro casou com a Dona Honorata Pavei e teve os filhos. A Zélia, a Zélia Maria, o José Luiz, o Antônio Geraldo, o Adelson Luiz, a Maria do Carmo, o Aníbal do José e a Maria de Lourdes. O Ugolino Macari casou com a Ortiz Zim e teve a filha Salete. O Virgínio Macari casou com a Lídia Sequinel e teve os filhos José Antônio, Estor, Solange e o Geraldo. E o Abel Macari casou com a Dona Olga de Costa e tiveram os filhos. Lembrando que a ordem dos filhos aqui não está pela ordem de nascimento. Então, hoje o convite, hoje a gente vai escutar um pouco da história do seu Luíde, através dos seus netos, que é o Zezo, o Estor e o Deca. Ah, bacana. Pois bem. Agora, eu, na verdade, estou procurando compreender a ramificação, que não é fácil, porque são muitos Macares na cidade, né? A descendência de Pietro, Luíde e Augustinho. Isso transformou na cidade de Morro da Fumaça, quase, porque estão todos interligados. A cidade está interligada, basicamente, pela família Macare. Zezo, vamos conversar aqui com o Zezo um pouquinho. Zezo, consegue entender toda essa junção aí da família Macare? Para mim, é fácil entender, né? Para ti, já eu acho um pouco mais difícil. Para mim, mais difícil. Porque tu é mais um na multidão. Mas, para mim, Macare, né? É, então, por que tem bastante Macares no Morro da Fumaça? Vieram três, né? Vieram três Macares para Morro da Fumaça. Então, é natural que tenha bastante descendente, né? Como realmente tem. Exato. E uma grande maioria também é envolvida em indústria, em comércio. Então, aí projeta mais o nome, né? Isso, é. Zezo, fala um pouquinho de José Luiz Macare. Quem é? Sou eu. Sabia que essa resposta era a primeira. Pois é. Eu tenho 76 anos, né? Alguns dizem só isso, outros dizem tudo isso. Eu estudei no seminário até os 19 anos, né? Era projeto de padre. Aí eu queria casar, então, larguei do... saí do seminário, né? Pode continuar, velho. Trabalhei em casa com o pai um tempo, na olaria. O caminhão... o pai comprou em 1963 um caminhão Chevrolet. Então, eu era o motorista, né? Puxava mandioca, puxava tijolo, né? Camarão. Pouco, mas também camarão. É. Camarão de laguna. Isso, é. Até um destaque da nossa juventude. Na juventude de nós, a gente fez uma porção de coisa ruim, né? Mas uma coisa boa que a gente... Uma coisa boa que a gente fez foi o teatro. Teatro vanguarda, né? Daquele tempo, até o Pedro... O Pedro também era ator. Exato. Foi uma coisa boa que a gente fez. Foi um ator. Ambos, ambos. É. Tá. Aí, em 71, eu casei com a Miria, né? Miria Deschamps, lá de Itajaí. Aí, a gente teve dois filhos, o Rafael e o Caio. O Rafael também faleceu, né? E, em 2003, a Miria faleceu também, né? Aí, em 2004, eu casei com a Rosemary Paniã Salviato e estou com ela até hoje. Pretendo ficar com ela, não casar mais com ninguém. É. Que seja a última. Exato. Então, aí, a gente casou. Eu toquei um posto de gasolina por um tempo, mas não me dei bem como administrador de empresa, né? Então, atualmente, eu me envolvo, assim, em visitar as pessoas idosas. Quando alguém doa uma cesta básica para mim, repassar para essas pessoas, para os carentes, para os necessitados, né? Eu faço alguma coisinha aí, até para encher a vida, né? E, assim, vamos indo. Até o São Pedro chamar. Quanto mais tarde, melhor. Quanto mais tarde, melhor. Está certo. Estor Macari. Claro que o Zésio disse que o Zésio era eu. Claro que tu também é Estor, né? Quem é Estor Macari? Bom, o Estor Macari é filho de Virginia Macari, tá? E, assim, eu, da minha juventude, lembro bastante coisa. Inclusive, coisas que eu falo com o meu companheiro aqui, o José, nós éramos criança, e eu me lembro muito bem que o José tinha um carrinho, que era um carro de boi, só que era com dois cabritos, tá? E eu me lembro de uma coisa que aconteceu na juventude. Eu acho que ele vai ter seis, sete, oito anos, não me lembro direito, e o José tinha um pé de cinamão, e o José subia nesse pé de cinamão para apanhar essas baguinhas de cinamão para dar para o cabrito. Porque o cabrito cagava redondo e a gente achava que era em função. das bolinhas de cinamão. E, nessa oportunidade, o José subia um galho daquele, a gente pregava uns pregos para pendurar a gaiola, e ele escorregou daquele, rasgou a coxa dele aqui com o prego, caiu o sangue, aquilo foi um horror, ficou todo mundo apavorado. Lembra disso, José? Ele lembrou. E outra coisa engraçada da minha infância, tinha atrás da casa da Nona, que era a Nona Rosinha, tinha uns pés de árvore bem grande, e a Nona criava gansos. E nós era muito sacana, a gente subia, tinha um balanço bem grande, e o pessoal ficava empurrando o balanço, a gente pegava os gansos no colo, e alguém empurrava o balanço, e o balanço tinha, quanto mais alto, melhor. Quando o balanço era naquela altura que a gente já soltava o gansos, e lá embaixo, lá embaixo tinha um riacho, e os gansos soltavam, os gansos iam batendo asas desse jeito, e caíam no rasgouro, e a gente deixava aquilo no máximo. Bom, isso era uma coisa que a gente fazia com criança, muito mais coisa que a gente fazia também com a Nona. E a Nona sempre dizia assim para mim, pera, pera, estruzinho, que me te chapa pela baqueta. A Nona nunca me pegava, fugíamos. Mas, nessa oportunidade, meu pai também era, tinha uma loja de material de, tinha armazém e tinha tecidos. E eu me lembro muito bem dessas coisas, marcava tudo no caderno, estava tudo afiado, nem sei como é que começou, e sobrevivia tudo isso. Aí depois ele montou uma padaria, aí comecei a trabalhar com uma padaria, entregava um pão, desde Morro da Fumaça até Laguna, saímos de madrugada, bem cedo. Eu tinha, na época, 13 anos e já dirigi a Kombi. Quem sei como? Também não tinha polícia de prato sem curar ninguém, né? Nessa oportunidade. Aí depois, um belo dia, o Jorge Silva chegou para mim, e isso eu tenho que fazer um agradecimento pessoal aqui, me convidou para trabalhar na Exatoria Estadual do Morro da Fumaça. E eu entrei, fiz um concurso no Estado, nem sei de que forma foi aquilo, passei no concurso e comecei como escrivão da Exatoria. E foi aí que começou a minha vida. Depois daquilo, passei em um outro concurso, fui exatoria estadual e me aposentei como fiscal da Fazenda. Essa foi a minha projeção. Então, tinha um contato muito grande com as pessoas do Morro da Fumaça. Naquela oportunidade, conhecia quase todo mundo. Todo mundo tinha que ir na Exatoria. Hoje não, hoje mudou tudo, é outra regra o jogo. Mas, depois, eu também casei, casei com a Esterlita Cardoso, uma menina de Criciúma. Com ela eu tive três filhos, o Daniel, que hoje é formado, é endócrano. Teve o Luiz Fernando, que não se formou, fez direito, mas não se formou, fez administração, mas não se formou, e hoje vive de renda. E o Marcos, que faleceu num acidente, que fazia medicina, estava no segundo ano. E essa é a minha vida. Bacana. Vamos conversar, então, com o Deca. Quem é o Deca? Quem é o Deca Macari? O Deca Macari, o nome é Pili de Deca, mas é a Delsa. Deca está bom. Deca está bom. Então, é o seguinte, nós, como na época toda a criança era mais extrovertida, hoje a criança é mais computador, internet. Uma vez era mais molecagem mesmo. Molecagem. Mais sadio, né, Deca? Mais sadio. Não brincava, pulava em árvore, balanço, e a vida é essa, né? E nós convivíamos, o pai sempre teve, o pai sempre teve o olaria, ramo de olaria. Então, nós trabalhávamos na olaria, e o ramo também de farinha, o pai trabalhava com farinha. O pai tinha um engenho de farinha de mandioca. Então, ele se envolvia com engenho, então o pai trabalhava no inverno, ela é farinha. No verão, olaria. Porque a venda era curta. Dessa coisa da farinha, tem algumas coisas. Às vezes, faltava saco para colocar a farinha, não sei se você lembra disso, e ficava a farinha depositada no depósito. E a gente brincava no meio da farinha. Depois era vendida, não sei como. Aquela farinha, de brincar. Fazia tanta coisa naquela farinha. Era tanta coisa na farinha. E o pai dizia, não, essa farinha vai tudo para a Alemanha. Mas na Alemanha, lá nos alemães. O alemão não sabia o que acontecia com a farinha deles. Mas eu também, e muito com o nono também, porque lembro muito da coisa do nono, em relação ao Luiz Magari, que era um dígito. Mas é engraçado, do nosso nono, eu tenho poucas lembranças dele. Eu me lembro do nono sentado na varanda, lá, num banquinho, com uma baquetinha. Ele tinha mal de parço, não é? Eu me lembro do trêmulo, não é? Verdade, verdade. Eu tenho poucas lembranças do nono. Eu tenho mais a da nona. Da nona, sim. A nona tem bastante convivência com ela. Me lembro do nono, porque o nono tinha mal de parço. O parço, ele treme muito. A nona botava uma tigelinha, para ele não jogar fora. A nona fazia ali uma farinha com banana, alguma coisa ali. Ele comia naquela, comia de colher. Mas aí a nona fazia aquela bagunça, mexava. Mas eu estou falando de uma coisa agora que eu me lembrei. Uma coisa interessante que acontecia quando era criança. Lá, na casa da nona. A nona sabe o que fazia? Ela pegava a polenta, colocava um pedacinho de queijo dentro da polenta, colocava na boca dela, para que estava na temperatura certa, e dava para a gente. E isso eu cansei de fazer. Todos nós fazíamos. A gente testava, estava certo. Ela fazia o teste. Que é uma coisa engraçada, não é? As pessoas hoje acham que isso é antigênico. Olha, ninguém morreu por causa disso. E nem ficou doente. Carabéns ao babrana daquela. Aí a nona ficava brava, porque a nona era mais rígida. A nona era bonachão. E a nona era rígida. Aí a nona dizia assim, italiano, ela dizia assim, Didio, qual é o fato? Não, quem tinha fato, Didio? Didio, quem tinha fato, Didio? Quem tinha fato? O que tu fez, Didio? O que tu fez? Ele pegava no bolso. Oi, Deca, estou tirando de uma coisa que acontecia com os ovos da gança, que a gente fazia. Os ovos de gança, o que a gente fazia? Nós fazíamos... Babueto. Babueto. Sabe o que é isso? Você pegava um ovo daquele com a clara e gema, botava açúcar e mexia, mexia e comia aquilo tudo. Mas botava farinha. Não, porque ela fazia o babueto com o ovo de galinha. Mas aí o ovo de galinha, a nona dizia, tem pouco, vamos comer o ovo de gança. O ovo de gança dá um babueto maior. Aí botava açúcar e farinha, batia tudo. E o babueto, babueto, babueto. Era o troféu maior. Tu fazia um grande favor para ela, vou te dar o ovo de gança. Aí rendia. Vamos começar um pouquinho com a Patrícia. Que papo, hein? Todas as semanas soubemos de histórias diferentes. Cada vez mais. Cada vez mais e tudo histórias gostosas. Mas isso aconteceu porque a gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. A diversão era muito mais sadia. Muito mais saudável. Muito mais perigosa. Em questão de ferimentos físicos, era mais perigoso. Ah, sim, claro. Mas é muito mais gostoso. Pelo que a gente pode escutar, era bem mais divertido. Ah, deixa eu falar uma coisa, Patrícia. A dona Cristina Teza morava em frente à casa da nona. E ela tinha parreira de uva. Sabe o que a gente fazia? Nós subíamos em cima da parreira para roubar uva. E o Tony Teza era corcundo. Então, não conseguia virar para cima para olhar. Aí ele chegava embaixo da parreira e disse Cristina, o que está acontecendo com o ar? Que tanta casca de uva cai no chão. E ela não era isso, mas que eu estava supondo. Deixa eu concluir a minha história. Não, não concluia. Uma cara devagar. Agora eu vou continuar assim. Aí depois eu fui para o seminário. Lá em casa, todo mundo ia para o seminário. Porque a mãe tinha a regra. O Zezão, o Tony, eu, o Dada. E só ficou a Zélia que ficou. Mas é que o Dada era uma pessoa muito esperta. Botar no seminário porque o custo era bem menor. E eles iam estudar com certeza. Mas isso era coisa da mãe, né, do pai? A mãe que tinha o princípio. Aí quem me levou para o seminário foi lá em São do Gero. Fui para São do Gero. Aquela vez eu tinha 11 anos. Aí quem me levou foi o Fioravante. Bem acompanhado. Aí não, o Fiora me levou. Fui até Tubarão do ônibus. Depois peguei outro ônibus para a São do Gero. Eu não conheci ninguém lá. Fiquei lá. Aí no primeiro dia, cheguei lá. No segundo dia, só para nós aqui. No segundo dia, um cara de sombrio. Dizou, ô Macari, quando é que eles vão capar nós aqui? Mas eu também tinha 11 anos, não sabia. Eu disse assim, ô cara. Eu disse assim, eu acho que isso é bobagem. Não, mas eles falaram que acontece isso aí, porque a gente separa. Eu disse, não, eu acho. Mas eu não tinha certeza. Eu disse, eu acho que é bobagem. Vamos botar o negócio lá no mundo. Mas deu tudo certo, porque é um ano em São do Gero. Depois eu fiquei quatro anos em Tubarão. Depois saí e conheci a Marilé. Não, conhecia diversos namorados aí. Mas a Marilé foi a que mais me aturou. É porque tem que aturar, não é? Tem que ser. Aturou e casamos. E temos o Guilherme, o Henrique e a Carol. Todos já são casados. Temos cinco netos. E todos estão bem. E está indo, não é? Hoje eu sempre fui de cerâmica. Continuí o ramo do pai. Eu comecei com o tijolo comum, depois passei para a telha vermelha, passei para a telha branca. E depois passei para o refratário. Hoje eu faço refratário. Lá embaixo, décadas refratárias. O ramo é difícil, porque hoje o Brasil é muito estável. O Brasil, uma hora está bom, uma hora está ruim. Quando está bom, você quer comprar alguma máquina, também não pode ficar devendo muito. Porque, de repente, vem a crise. Então, tem que ser tudo bem controlado, bem com o pé no chão. Mas estamos indo. Está indo. Está indo. Está indo conforme o Brasil. Está certo. Mas, senhor, não falasse um pouquinho da sua função hoje? Hoje, bom, depois eu fiz ator. Em 1974 eu coloquei uma cerâmica que desativou agora em 2018. Graças a Deus. Porque eu também não suportava mais. Mas o DEC falou em netos, eu também tenho quatro netos. Aliás, eu tenho três netas que puxaram o avô. Tem os olhos azuis. São lindas de morrer, cara. Tem que conhecer para ver. Aí, o Daniel, eu disse assim, não, não tem problema, pai, porque todas vão ser freiras. Eu disse, ah, Deus do céu. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é interessante. A gente não fez nas outras, Patrícia. Eu pensei para fazer, mas surgiram outras conversas nos outros encontros que nós tivemos. Em todos os encontros foi falado do Fioravante, que alguém teve aula com ele, porque ele era professor. Mas ele também tinha o coral. Ele trabalhou com o coral. Quem daqui participou do coral do Fiora? Não, com o coral, eu nunca participei. Eu só fui aluno do Fioravante quando ele dava educação física. E ele era muito enérgico, muito enérgico. A gente não saía fora da linha, ele tinha um cordão com um apito na ponta e não tinha dúvida. Ele sapecava o cordão nas costas. Era muito enérgico o Fioravante. E foi um grande professor. Educação física. Ele foi catequista. Catequista, exatamente. Eu fui aluno em português. Português. Ele era muito amigo da minha mãe. Ele não saía lá de casa. Ele estava constantemente lá em casa. Ele gostava muito da igreja. Minha mãe também era muito carola. E eles estavam sempre juntos por causa dessa questão da igreja. Depois o Fioravante passou a ser professor do Marista. Ele conviveu lá no Marista, se aposentou lá. E foi um grande mestre. Aí o coral era quem morreu do fumar. Sim, sim, sim. Como é que é? Ah, está a hora que o Zé vai falar, vai falar um pouquinho no microfone. Sim, sim, sim. É a emoção. Ah, show de bola. Patrícia, tem alguma pergunta que quer se fazer? Até porque, pelo que eu estou vendo, também tem muita coisa que não conhecia também. Não, tem bastante história que eu não conhecia. Os donos. Tem muita história que eu não conhecia. O que eu percebo é que todos falam de que o professor era bravo, batia com régua, batia com isso. E ninguém fala com isso com tristeza, com pesar. Até acho engraçado. Não estou fazendo isso uma apologia para que as professoras façam abater nos alunos. Mas eu acho que isso foi usado durante muito tempo e não fez tão mal assim. Eu acho que não fez nenhum mal. Eu lembro do nosso tempo de escola. A gente se perfilava, cantava-se o hino e a bandeira, estava tudo perfilado, com a mãozinha aqui em cima do outro, para ficar em fila única, para não sair da linha. Era tudo perfilado. E ninguém ficou constrangido com isso, ou se houve algum trauma. A vida continua. Eu lembro da minha infância, quando eu fui aluna da dona Nereide, a Nereide Fração, ali, que ela tinha uma régua de madeira. Eu acho que tinha uns 40 centímetros. Porque ela chegava com a régua na carteira. Ela não batia na gente, mas ela batia na carteira, que a poeira que tinha em cima da carteira até ia para o lado. Então, o que a gente tinha? Medo, respeito. Sim. Então, esse é um fato que eu vejo que todas as entrevistas foram faladas sobre isso, sobre a questão da rigidez dos educadores, quanto à diversão, que era bem gostosa, quanto à dificuldade da infância, mas que, mesmo assim, era divertida. Todos têm esse ponto. No nosso tempo, no recreio da escola, tinha uma brincadeira de roda. Não sei se aconteceu contigo. Comigo aconteceu, com o Zezo, com décadas, até aconteceu. Aí, em que a gente brincava e cada um tirava uma menina para rodar. Ou a menina tirava a menina para rodar. E aquilo era uma... Nossa, era um encantamento. Aquela menina tão galante, não era? Isso mesmo. Ainda que ela brincou também. Eu brinquei, brinquei bastante também. A menina tão galante te convida para dançar. Era muito interessante aquilo. Era brincadeira de roda. Fora as outras brincadeiras que tem na escola. E aqui, nós temos o Estor, que é filho do segundo prefeito eleito de Morro da Fumaça. O Sr. Virgínio Macari foi o segundo prefeito eleito. Então, se ele pudesse falar para a gente alguma coisa sobre essa época... O que aconteceu foi em 1968, meu pai concorreu à prefeitura de Morro da Fumaça. E, junto com ele, os concorrentes naquela oportunidade eram o Sr. Jacomo Serafim e o Piro Bottega. E o meu pai ganhou com uma diferença bem pequena. Foram 12 votos. E meu pai não ficou em Morro da Fumaça. Ele foi para a praia, ficou lá bem escondidinho. Porque ele disse assim... Não, pai, fica aqui com a gente. Não. Não, nós vamos para o Sr. Não, pai. Eu vou para a praia. Eu vou ficar lá escondidinho para ninguém me ver. E aí a gente ganhou as eleições. Aí foi uma festa sem fim. Porque aí, junto com o meu pai, o meu tio de Uruçanha, que era o Lido de Brida, que era do PMDB, o meu pai concorria pela Arena, aqui em Morro da Fumaça. E o Lido de Brida, que era meu tio, pelo MDB. E na Isara, o Acendi no Pavê, que é o tio do DEC, do Zezão, concorria pela Arena também. Aí foi uma vitória de todos os parentes aqui. Foi uma festa sem fim. Foi muito gostoso. E meu pai voltou para o Morro da Fumaça, contou o sangue, aquela carregada toda. E depois, logo em seguida, meu pai teve um falecimento súbito. Ele estava em uma pescaria em Jaguaruna. Aí deu um infarto. Aí foi fulminante. Ele morreu em Jaguaruna. E aí, depois da morte dele, o vice-prefeito assumiu que era o Getúlio Panheiro. Em que ano foi, mais ou menos, essa eleição? Foi em 1968, a eleição. E ele ficou em 1969 e morreu em 1970, em março de 1970. Para ser mais preciso, no dia 21 de março de 1970. Ele governou só um ano, praticamente. Um ano e pouco mesmo. Pois é. Patrícia, vê só. Nós tivemos, então... São histórias diferentes, porque os três irmãos que vieram para cá, deixaram os seus descendentes, que seguiram caminhos meus dentro da mesma cidade, mas com histórias um pouco diferentes. Não é, Patrícia? Sim. A gente percebe que cada um seguiu até um ramo de negócios. Alguns ficaram com a agricultura, com o fumo, com o comércio, com a cerâmica. Vocês, a maioria, ficou com a cerâmica. Seguiram para a parte de cerâmica. Na parte do Pietro Macari, foi bastante a agricultura e a construção. O senhor Massueto trazia, eles contaram que trazia as fundações de pedra. E o nono Antônio, o senhor David, tanto é que fizeram a fundação da Igreja Matriz. E, na semana passada, foi falado bastante sobre o comércio. Muito comércio e caminhão, motorista. Então, assim, vieram todos com vontade de inovar, de fazer uma coisa diferente. Isso foi muito bom. Mas nós queremos saber de mais histórias de vocês. Deixa eu só completar uma coisa que a Patrícia falou ali. O negócio é que o Luigi, pelo que a gente sabe a história, o Luigi era o mais novo e ele era mais doente. O Pietro e o Agostinho, eles tinham mais vigor. E o Luiz era mais doente. Então, o Luiz, as terras que valiam mais, eram as da linha Torre, que era mais lombada. E o nono comprou a terra da Várzea. A Várzea valia menos. Então, o nono comprou as mais baratas. Mas aí o nono, por causa disso que o ramo de eularia era isso aí. Porque aí na Várzea tinha o barro. No Morro não tinha barro. Então, o nono ficou com a Várzea e aí começou o ramo de eularia. O nono já começou aquela vez, fazendo tijolo, depois perpetuou. Mas já era por causa da situação do terreno. Da situação do terreno. É só interromper um pouquinho. A ideia é que da família da minha mãe, o meu avô morreu bem cedo. Eu não cheguei a conhecê-lo. Só ficou com a Dindinha, que nós chamávamos de Dindinha, que era a Hermínia Soligo, que eu acho que foi a única remanescente do Soligo que ficar aqui em Malvo da Fumaça. Deve ter algumas outras, mas também eu não conheço. E naquela oportunidade, quando eu era criança, eles tinham um matadouro de porco. Lá embaixo funcionava o matadouro de porco. E a gente era criança e ia sempre lá. E tinha um neguinho lá, que era o tal de Manuel. Seu maneco. Lembra dele, Zé? Não, nem mesmo. E aí ele colocava... Tinha as caldeiras para fazer o torresmo. Aí a gente ia para ele colocar carne, melhor carne dentro da caldeira, para assar, para a gente comer. E era isso que a gente fazia. Além do torresmo, que a gente ganhava, ganhava também carne assada que o maneco colocava dentro das caldeiras para a gente. Eram coisas de criança. Atrás do meu tio Caetano tinha uma serraria. E nessa serraria tinha um pequeno açude. Pequeno, não era grande. Lembra do açude, não é? Aí tinha uma comporta, aquela açude. Coisas de criança, a gente imaginava tudo tão grande, tão absurdamente grande, que não dá nem para contar. Eu lembro que a gente pulava dentro do açude e depois a gente descia pelaquela comporta. Tinha umas pedras lá embaixo, aí tinha cascudo, a gente pescava cascudo com a mão. Mas era uma festa da criançada. O Hector, eu vi que você falou ali que assava a carne na caldeira. Como é que era esse procedimento de assar a carne da caldeira? Na verdade, era frita. Porque estava aquela... Aquela torresma era feita nas caldeiras, depois tirada ali, colocada em uma prensa. Ele colocava a carne junto com um ganchinho dentro da caldeira, que estava cheia de banha, de fermento. Assava a carne e nós ficávamos ali, agurizados. Agurizados. Mas esse mané que era uma pessoa excelente, né? Muito... Que gostava muito dele, desde o seu Jorge, né? Que não gostava muito. Desviava um pouco a carne para vocês comerem. Só para o Zézio falar um pouquinho. Não seguiu o ramo de cerâmica? Seguiu também? No início? Quando eu era solteiro. Solteiro. Solteiro eu trabalhava no transporte. Eu era motorista de caminhão, um pouco na olaria. Mas em 71 eu casei, né? Aí saí do... Saí da cerâmica. Saí da cerâmica e foi para o posto de combustível. É, até para ilustrar um pouquinho, falando em barro, o Deca falou que o pai, parece que ele vivia do barro, né? Aí uma vez disseram para ele, Seu Doro, o ser humano tem que tomar todo dia um banho. Todo dia. Ele disse, é, mas o homem é feito de barro, né? Toma cuidado, meu doutor. É, exato, não é exagera. Deixar um banhinho também. Deca, o que mudou da cerâmica do passado para hoje? Assim, coisa fundamental que tu, de repente, assim, isso deu impacto. Antigamente, a cerâmica, não sou da antigamente, o pai falava o seguinte, antigamente quem tocava era a cerâmica, a cerâmica, o laria, né? Era a cerâmica, o laria. Quem tocava o pai era o pai e a mãe. Eles botavam o barro ali num caracol, em pé, saiu o tijolo, a mãe cortava, montuava tudo ali. Depois, depois da hora, eles botavam nas prateleiras, secavam, depois os dois enfornavam, aí o pai queimava, a lenha do pai era do mato dele. Então, o que fizesse era lucro. Não tinha despesa. O motorzinho ali, o óleo diesel, coisinha mínima, né? Uma vez era boi também. Hoje, inclusive, tem bastante, porque tua despesa é grande. Mas nem isso. Não é só por isso também, é que eu acho que o que aconteceu, o grande fator relevante no estudo foi o seguinte, é que, na década de 70, quando começaram a surgir a cerâmica uma rua da fumaça, o mercado era Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. Mas nessas cidades não existiam praticamente cerâmicas. Então, o custo aqui era pequeno e a gente vendia, digamos, mil tijolos no valor de um salário mínimo. Hoje, a gente vende mil tijolos por um quinto de um salário mínimo. Então, isso fez com que as cerâmicas daqui tivessem que ter uma produção bem maior. Consequentemente, o preço também nunca mais subiu. E o lucro também ficou bem miserável. Por isso, está todo mundo quase morrendo a mim com esse aluno. Deixa eu só contar uma historiezinha da Nona, só para eu recordar um pouquinho, que eu me lembrei agora. A Nona levantava, a Rosinha, ela levantava muito cedo, às 5 horas da manhã, que nós levantávamos. E o Zésio, não sei se estava, eu acho que não estava mais em casa, e ela chamava sempre eu. Aí nós íamos tirar o leite das vacas. A Nona sempre tinha umas 3 vacas, tirar o leite. Aí eu levantasse às 5 da manhã, tirava a cama, ia lá, ia amarrar o terneiro, porque o terneiro não pode mamar, né? Ele fica amarrado lá. E aí a Nona tirava o leite da vaca. A vaca, ela tirava de 3 tetos e deixava um. Foi esse aqui do terneiro. Aí tinha que amarrar o pé da vaca, amarrava, e aí o terneiro mamava aquele tetinho. E depois a Nona pegava aquele latão de leite ali, um latão assim de uns 20 litros. Aí a Nona fazia o queijo, fazia a puína. A puína, exatamente. Tudo isso aí, a Nona fazia. Poxa vida. Depois, outra coisa que eu me lembrei também é a seguinte. Aí a Nona, quando chegava, que aquela vez não tinha, os acolchoados eram tudo de pena. Pena de ganso. Aí a Nona tinha umas, o mestre falou das ganso, a Nona tinha umas 10, umas 15 ganso. Bastante ganso. Aí quando chegava aí no mês de outubro, nós tínhamos que tirar as penas das ganso. Aquelas penas eram tiradas de tudo. Aí eu agarrava no pescoço da ganso, e a outra mão no pé da ganso, a Nona ia puxando. Despenava, despenava a ganso tudo. Deixava a ganso peladinha, peladinha. Aí eu tirava a ganso por lá de fora, do camponeiro. Pegava outra. Despenava também. Às vezes uma ganso daquela, a vez que saia dali, não conseguia aguentar, fazia um cerceiro pra lá de dentro. Ruava pelo por santo. Ruava pelo por santo. É só isso, era o mês de outubro, ela despenava a ganso. Aí ela ficava no verão, que era verão, né? Estava no verão desesperada, fresquinha. Outro ano, de novo. E aqui como é que vocês, claro, já falaram um pouquinho das brincadeiras de criança, mas falam mais um pouquinho aí, pode revezar aí, falar um pouquinho da época de criança. Bom, uma coisa engraçada que eu disse da criança, eu e o Lindomar, me lembro muito bem disso. O pessoal vinha à missa e vinha com um cavalo e uma carroça, galhota, não sei o que mais era o nome daquilo. E eu e o Lindomar era muito sacana. A gente pegava aquele cavalo com uma carroça e, durante toda a missa, a gente saía com esse cavalo correndo. Ia até a linha torre, voltava, vinha para a rua do fogo, voltava. Quando chegava, o cavalo estava todo suado, todas as coxas do cavalo, toda branca, de tanto correr. Aí, os donos dos cavalo saíram da missa assim, mas que coisa, esse cavalo o que é que tem? É todo suado. Era que nós tivemos que pegar o cavalo, umas duas horas, até a hora, a missa não sei quanto tempo durava, mas era sempre uma hora, uma hora e meia, né? É por aí, é. E o cavalo não descansava um segundo, em vez de só descansar. Muito bom. Deca, mais alguma aí? Deca, está enunciado para contar uma história. Envolve até a mãe do Estor, só para não rir. Aí, lá atrás da casa da mãe, ali, tinha uma... Sabe como o italiano era cheio de puxado? Tinha uma cozinha, depois tinha um puxado, e tinha um outro puxado. E ali atrás tinha, assim, um efeito de tijolo, uns dois por dois, um tancão assim. Aí, eu botava as louças lavadas, a louça meia suja, botava tudo ali. E ficava ali. E aí, as galinhas da tia Lídia vinham muito comer o recinho do arroz ali. E botou a galinha, aí a nona dizia, Dersin, enxota. Dersin era década. Enxota aquele galinha. Enxota aí, eu enxotava. Dava pedrada, elas vinha embora, voltava de novo. Eu estava comendo o arrozinho de novo. Aí, incomodava, aquelas galinhas em cima ali. Aí, a nona dizia assim, Dersin, culpa aquele galinha. Culpe galinha, quer dizer, mata aquela galinha. Dersin, culpa aquele galinha. Aí, eu pegava umas pelotinhas de ferro de barra, tirava. Foi de livre. Tirava, mas não conseguia matar. Não, mas aí um dia, aí um dia tinha, me lembro que era uma galinha preta. Ela estava em cima da panela, comendo arroz. A nona dizia, Dersin, culpa aquele galinha. Eu fui lá, peguei minha funda, uma pelotinha bem redondinha. Matou a galinha. E me pediu, e vi na cabeça da galinha. A galinha caiu, caiu morta. Aí, diz a nona, diz a nona para mim assim, Dersin, o que tinha fato, Dersin? Ela disse, o que tu fez? Falou para matar a galinha? Aí, diz a nona para mim assim, diz assim, como é que é? Ela falou assim, cocha, não, cocha fatamo com essa galinha. Não, com essa galinha. Cocha fatamo, faxamo com questa galinha. Vamos comer. Não, ela falou, o que nós vamos fazer com essa galinha? Aí, o senhor, a nona, ela falou, bota na panela e comeu. Bota na panela e comeu, mas ela disse, mas se a Lídia sabe. Ela disse, ela é linda, mas linda, agora ela vai fazer o que? Só ela fala para a Lídia e ela vai ficar brava. A galinha está morta. Se botar na panela, a mena some. Eu não sei o que ela fez com a galinha. Ela ficou quieta, ficou ali, não falou mais nada. Eu não sei se ela botou na panela ou... Ou sei que a galinha morreu. Ou um tiro. Ô, Zésio, pelo que eu estou vendo, só tu que não conta história. Tu não é o único santo aqui da turma. É, sou mais quieto. Nunca matasse nenhuma galinha, então? Não, 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 não. Tem uma história engraçada que a gente era criança, e isso é coisa minha e do Tony. O Tony está aqui presente, que é irmão do Zésio. Mas é arteiro. Era bem arteiro. Sonhou. A dona Cristina ali, a nossa vizinha diferente ali, a gente tinha muito contato com eles, porque estava lá na frente e ela gostava muito da gente. O Tony não gostava muito, que era o irmão dela. Mas a dona Cristina gostava. E ela fazia a polenta e deixava aquela casca da polenta no caldeirão, e a gente ia lá para comer a casca da polenta. Era como se eu comesse hoje um chips ou um Dorito, não tem? O sabor seria o mesmo. A gente ia com a faca, tirava a casquinha da polenta toda, e ela lavava a queijo, ela fazia uns queijos que deixavam curando, estava lá em cima, aquela casquinha da polenta com o queijo da dona Cristina. Mas depois de ter roubado a uva. Ah, sim. Depois de ter roubado a uva, depois de ter roubado a uva. Primeiro de ter roubado a uva. Zezão, 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 Zezão. Bota o microfone e ia funcionar. O que eu estava... Eu queria perguntar para vocês o seguinte. Eu vejo que o Deca conta bastante história da nona Rosinha. Eu convivi muito com ela. Mas vocês também têm histórias da nona Rosinha, do nono Luíde? Como é que eles eram? Eram pessoas bravas? Eram pessoas serenas? Como é que eles eram? A nona Rosinha, para mim, era uma... Eu gostava muito dela, a nona Rosinha. Tanto é uma coisa engraçada. Quando a nona Rosinha morreu, eu estava junto com ela na cama. Nos últimos momentos da nona Rosinha. A gente tinha um armazém que era tudo pertinho, a nossa casa não era perto. E a nona Rosinha dormia embaixo. Tinha uma escadaria na casa do tio Doro. Ela tinha um quarto lá da escadaria, um quartinho ali que ela morava nele. Eu dormia. E uma outra coisa... Você me dormia no quarto da nona. E uma coisa que eu me lembro da tia Norata. A tia Norata subia a escada dela, que você ia para os quartos dele lá em cima. Tinha um altar com mais santa lá. Aqui me davam medo, quando eu era criança. Quando eu subia a escada, eu estava com as imagens da santa lá em cima. Quando tu falou sobre o altar, esse altar está até meio que polêmica. A mãe era muito da igreja. A mãe morreu e o altar está lá nas buxigangas do Titão lá em cima. Estava meio atirado lá. O altar era a réplica do altar do Morro da Fumaça. Da igreja antiga, né? Aí ele está lá em cima. Agora aí nós temos um altarzinho assim. Ele deve ter um metro e meio por metro e meio de altura. Eu queria restaurar ele, porque ele é bonito. Mas botar lá em casa. Mas a Marleta dizia, não, em casa não dá. Não dá. Deixar lá em cima, tirado lá no barulho do Titão lá, não dá. Então nós vamos restaurar ele. Até uma dona. Mas aí, Patrícia, tem que ter um lugar para botar. Tem que ter um lugarzinho para ficar uma coisa assim... Mas foi falado, né? Se a prefeitura tivesse um local adequado para isso... Mas não tem, né? Pois é, no momento não tem. Vai ficando lá, né? O restaurante botei uma aí. Porque aquele altar é uma coisa... Aquele tem 70 anos, aquele altar. É uma relíquia, né? É importante. É bem feitinho, Patrícia. Bem feitinho. Então, a briga também é uma relíquia. Mas, não sei, acho que eu vou ganhar a briga. Muito bom. Pois bem, gente. Nós estamos conversando aqui, então, hoje com o Zezo, com o Estor... Aquela lá? Com o Zezo. Estamos conversando hoje com o Zezo, com o Estor, com o Deca Macari e com a Patrícia, que ela está traduzindo um pouco de toda a história aqui dos descendentes. Só se me permite uma coisa falando da Patrícia, só para lembrar aqui para os telespectadores, como é que a Patrícia ganhou o nome dela. Nós estávamos indo para Tubarão, a gente estava indo para Tubarão, eu, Pedro, Mocir e mais outros amigos. Estávamos indo para Tubarão e a Patrícia tinha nascido ou estava nascendo. Aí ela disse assim, minha filha está nascendo e vai se chamar Patrícia, em homenagem à pátria. Não foi, Patrícia? Foi, eu nasci no dia 7 de setembro e até então eles não tinham definido o nome, né? Por glória, uma irmã no hospital disse assim, ah, por que não voto de Patrícia? E o pai conhecia a dona Patrícia, a dona Patrícia do seu... Mãe do Márcio. Mãe do Márcio Medeiros. E daí ele assim, ah, sabe que eu gosto da dona Patrícia? Vamos votar de Patrícia. Porque até então já tinha aparecido até a sugestão de Independência, Setembrina, cada nome lindo que olha. Setembrina? Setembrina. Ô Patrícia, Independência, olha, tem bem o máximo. Independência ia ser show. Independência, Setembrina. É bem assim, mas essa é a história do meu nome, justamente porque eu nasci no dia 7 de setembro. Pois é, dia 7 de setembro. É uma referência boa. Então, hoje a gente está nesse bate-papo, nessa conversa, lembrando a você que no próximo dia 10, semana que vem já, vai acontecer o grande encontro da família Macari em Cocal do Sul. Daqui a pouquinho a Patrícia vai fazer um resumo mais, vai falar aí a pauta do encontro e apresentar para você o que vai acontecer nesse encontro, que já está tudo pronto. Já está tudo cronometrado o tempo, está tudo certo. E vai ser uma grande festa, certamente, porque é o primeiro encontro da família, o primeiro grande encontro da família Macari aqui na região sul. Nós já, esse, as nossas entrevistas, nós já estamos, então, na quarta entrevista, quarta e última entrevista dessa série bacana de entrevistas aqui com a família Macari, toda segunda-feira, que está sendo uma alegria muito grande saber conhecer um pouco mais sobre uma das famílias mais tradicionais e mais influentes do município de Morro da Fumaça. E, claro, e aí já influencia toda a região. Vamos falar um pouquinho, Zé Azul, está lembrando dos pais, do pai e da mãe? O que é que você mais, assim, lembra do pai e da mãe? O pai era, assim, mais brincalhão, mais descontraído, né? A mãe era mais da linha dura, né? Aí o pai, às vezes, decidiu uma coisa, mas, no fim, sempre prevalecia a ideia da mãe, né? Exato, é. Mas a mãe, por exemplo, ela até, ela era professora, ela veio lá de Morro Albino, né? Ela era professora. Aí, aqui, então, ela foi catequista por muito tempo, presidente da congregação mariana, sempre envolvida na igreja, né? Até a gente, era costume, à noite, depois da janta, rezar o terço. A gente se ajoelhava, assim, na cadeira, se apoiava na cadeira e rezava o terço, né? Aí terminava o terço, a gente subia a escada, até o Deca dormia com a nona ali embaixo, né? E a mãe, o Tony, eu e o pai, nós íamos lá para o primeiro andar, né? Aí chega lá, a mãe dava mais uma parada na capelinha para rezar, né? Aí o pai dizia assim, a Norata reza demais. Mas, foi um casal que se deu bem, um casal feliz, né? Foi motivo da nossa alegria e da nossa existência, né? Não, a gente só tem que agradecer. E já que eu estou com o microfone, eu estava vendo aqui o livro aqui do Noisimo Partite, né? Que é da ID Salvan Macari. Aí, então, fala o significado da palavra Macari. Macari quer dizer feliz, afortunado, que tem sorte, né? Então, Macarada, né? Vamos fazer jus a esse nosso significado da palavra Macari. Feliz, afortunado e que tem sorte. É isso aí. Estor, fala um pouquinho aí da época do pai e da mãe. Como é que era? Como é que, no teu ponto de vista, como é que tu via os teus pais? Bom, meu pai era uma pessoa que... Ele gostava de esporte, tá? Mas o esporte, meu pai estava sempre ligado à moto. Meu pai gostava de moto, tá? No início da carreira dele, inicial, ele foi ferreiro. Eu nem sabia, né? Mas eu trabalhava com ferro. Aí, depois, passou para um mercadinho, né? Uma loja de tecidos. E a minha mãe era muito... Como a Tia Norata era, era também muito devota. Gostava muito da igreja. Muito beata. Estava sempre ligada à igreja. Tanto que a minha mãe, junto com o Ferro Avanti, a Tia Norata, eram tudo catequistas nessa oportunidade. E a minha mãe era uma pessoa muito doce, muito carismática. Ela tinha uma época... Ela teve o salão de beleza, umas coisas assim. E era uma pessoa muito dada. Gostava de conversar. Minha mãe saiu o dia inteiro. O meu pai dizia assim... A Lídia é muito costerenta. Ela conhecia todo mundo e gostava de fazer visitas. Aí ia na casa da Nona, depois de ir na casa da Didinha, que era a mãe dela, que morava lá junto com o tio Silvio, né? Que, para mim, era tudo muito longe. Eu achava uma distância muito grande. A gente chamava aqui embaixo como o banhado, que seria a região aqui embaixo, onde tem ali hoje o Mercadão do Maso. Aquela região toda ali, assim. Então, a minha mãe visitava todos esses parentes e todos os amigos. Era uma pessoa muito dada. Meu pai também gostava muito de se divertir, de sair. E gostava de vinho, como eu gosto também, né? Acho que herdei dele essa preferência pelo vinho. E o meu pai, depois, se candidatou. Foi político. Não era uma das coisas que ele gostava na vida. Foi mais uma imposição. Porque o partido... O meu pai era uma pessoa muito idônea, muito certinha. Ele achava que ele não... E acho que a morte dele também ocorreu por causa disso, porque tinha muita sagração na prefeitura. Ele queria consertar tudo e não conseguia, porque eram forças ocultas, aquela coisa toda. Talvez isso tenha alterado também muito a pressão artéria dele. Mas foram pessoas felizes. Se davam muito bem, meu pai e a minha mãe, junto com os filhos. Tanto que o meu irmão, também exemplo do Zezinho, foi também estudar em São Paulo do Gero. Só que não foi no colégio do padre. Foi no colégio que tinha em São Paulo do Gero. E foi o único que foi para São Paulo do Gero. E eles, se tiveram pena de mim, deixaram eu aqui em Morro da Fimácia. Mas foi uma infância bem feliz, foi bem gostoso o convívio com meus pais. Só tenho boas lembranças. E eu me lembro, quando nasceu a Solange, eu cheguei para o meu pai e disse assim, Ih, pai, se for uma negra, a gente joga no poço, não é, pai? É assim. Aí o pai é assim para mim, É, meu filho, se for negra, nós vamos jogar no poço. Coisas de criança. Não só racista, tá? Tá, muito bom. Coisa de infância. Coisa de infância. Beca. Como é que foi para viver isso com os pais? O meu pai e a minha mãe é mesmo do Zezinho. A minha mãe é diferente. É a mesma coisa. Só em outra época. Mas o pai e a mãe, como o Zezinho já deu os preliminares, O pai era mais impulsivo. O pai era de fazer negócio, papai, pra cá. E a mãe era ponderada, né? Não, não, Doro, calma. O pai era dinâmico. O pai, na época, acho que 50 anos atrás, ele construiu um prédio em Tubarão e três casas em Tubarão. Hoje, para eu fazer uma casa em Tubarão, um prédio, eu ia me achar, já meio fraco. E ele fez a 50 anos atrás. Ele era dinâmico, mas ele... Ele era aquela rua ali. É, ele fez o planteamento aqui, aquela rua ali da igreja, que sai para baixo ali, a Rossa Roque. Ele abriu, fez aquelas casas ali, aquela casa primeira ali, que é do... Não, a outra, que é do Paris, e ali que me achava ali. Primo Paris, depois tem a outra, tem a loja do Geraldo. Aquelas casas ali, foi ele que fez. Era meio construtor. Ele era dinâmico, e a mãe era... Puxava a rédea. Mas a mãe que marcava, a mãe que... O pai vendia, depois esquecia. A mãe marcava, ele tinha... O Dega, falando de um teu pai empreendedor, me lembrei de uma história dele e do tio Jorge. O tio Doro vendia farinha, e como ele não tinha onde deixar o dinheiro, não tinha nem banco naquela oportunidade, ele dava para o tio Jorge guardar o dinheiro. O tio Jorge guardava o dinheiro. Será? Era um despertador na época. Era um despertador na época. E aí, quando o tio Doro precisava comprar farinha, aí ele usava aquele dinheiro que ele tinha do tio, emprestado do meu tio, e aí precisava de mais um dinheirinho. Aí o tio Jorge, o que fazia? Cobrava o juro do tio Doro. Mas, ô, ô, Jorge, eu botei o dinheiro na tua mão. Tu botou na minha mão para guardar o dinheiro. Agora tu está tomando emprestado. É diferente. Tem que pagar juros. Não, eu me lembro. Agora eu contava sempre a sua história. O Jorge tinha um apelido, que ele era mata-pau. Mata-pau. O que é mata-pau? O que é mata-pau? Aquele cipó que dá ao redor do pau e ele... Não, ele era mata-pau. Na época não dizia jota. Não, mas olha o raciocínio dele. Não, eu estou fazendo um favor, pretinho. Eu estou guardando dinheiro para ti. Aí, quando ele pedir, também estou fazendo um favor para ti. Estou te emprestando mais dinheiro. Ou o jurinho se botou. Ou o jurinho se botou. Boa defesa. Boa defesa. Gente, nós vamos fazer, então, depois vai dar tempo de vocês, de repente, pensar em mais alguma coisa. Mas nós vamos aqui, já estamos quase chegando no final do nosso programa. Patrícia, para a gente fazer um resumo de hoje e também para a gente falar um pouquinho do grande encontro. Por quê? Da festa, porque a nossa entrevista, infelizmente, e a nossa série para por hoje. Então, Beto, aprendemos muito. Eu aprendi muito nesses quatro encontros. Algumas características que eu pude perceber em todas as entrevistas. A questão de empreendimentos diferentes, ou seja, criatividade, vontade, inovação. Isso os Macares tiveram. Hoje não falaram muito, mas agora, no final, o Vestor até falou que também gosta. Todos gostavam de uma bebida, ou cachaça, ou vinho. No primeiro encontro, o pai falou lá, até ele falou a quantidade de cachaça e vinho que eles bebiam por ano, que já tinha produção própria. do Tio Massueto, do nono deles. A semana passada também foi falado sobre isso. E hoje, agora o Vestor, eu estava pensando assim, meu Deus, será que essa é a única linha dos Macares que não bebe? Mas não bebe também. E outra característica, os homens, principalmente, todos muito tranquilos, muito calmos, casaram todos com mulheres firmes. Porque todos eles falaram assim, o pai era tranquilo, mas a mãe era brava. A dona Alzira falou que a mãe dela tinha uma varinha do lado do fogão, a lenha, sabe? A nona, o pai contou que a nona, durante o dia, não brigava, mas que ele cansou de escutar a nona brigando com o nono quando ele chegava do bairro de noite. Depois, semana passada também, foi falado. Então, assim, todos eles muito tranquilos, muito calmos. Aquela característica de Macari que a gente já conhece, mas que casaram com mulheres firmes. Aqui o caso da dona Norata, a casa da dona Lídia. Então, isso é a coisa que a gente vai percebendo e vendo também que a infância deles foi muito boa. E pedir um pedido para todos. E daí eu já faço um pedido, não só para os Macari, mas para todas as pessoas mais velhas. Contem essas histórias para os netos, contem para os filhos, porque tem muita coisa que não está escrita, não está documentada, não tem foto, não tem vídeo. E aí a história se perde. Então, assim, a gente está sabendo de coisa porque vocês lembram da infância. E se vocês não contarem para os netos, a hora que vocês se forem, a história se perde. Então, assim, contem bastante história para os seus netos para que ninguém perca a sua história. Esse é o apanhado que eu faço das nossas entrevistas. Essa é uma grande verdade, sabe? Porque os nossos netos só ficam com o tablet na mão, com o celular na mão. É só a internet. Então, acho que tem que ouvir essas histórias para saber que a gente se vestia muito mais que eles com o tablet na mão. E, senhor, sabe o que eu vejo? Que nem sempre a culpa é das crianças. Às vezes, nós, adultos, com preguiça, ou porque tem outra coisa que a gente acha mais importante fazer, a gente dá o tablet ou dá o celular e diz assim, ah, te diverte. Porque se você pegar uma criança e contar uma história dessa, ele vai adorar, ele vai fazer perguntas. Eu tenho um sobrinho que ele adora conversar. Então, eu, quando eu sento com ele, eu já começo a puxar assunto. E um dia ele começou a puxar assunto comigo do tipo assim, para mim, para o Paulo, ô, tia Patrícia, do que você brincava quando era criança? Quais eram os brinquedos? E o que vocês aprendiam na escola? E o que vocês comiam? Ou seja, as crianças têm essa curiosidade que a gente não incentiva. Você falou em escola, eu me lembrei de uma coisa, no tempo de escola. A nossa merenda, sabe o que era a nossa merenda? Era uma caneca. Você lembra disso, José? Uma caneca de esmalte e dentro da caneca, que tinha feijão. Um feijão com arroz, às vezes vinha. E aquilo era uma delícia. Meu Deus do céu. Quando eu estudava no colégio, era a sopa, a sopa que fazia a dona Joana, tinha a dona Ilda, a Ilda, a mãe da Joyce, não é a Ilda, a mãe da Joyce, é a Ilda, elas faziam uma sopa, eu sinto o gosto daquela sopa, e era servida na caneca plástica. A nossa era mais xícara de esmalte. A nossa era plástica. Levava a colher por casa. Levava. Cada um levava a sua colher, e aí era assim, até a quarta série, você ganhava a sopa. Depois, você tinha que levar o seu lanche ou comprar na cantina. Só que sobrava. E o recreio das crianças até a quarta série, ele terminava um pouco antes do nosso. Então, era assim, terminou o recreio das crianças, nós, que na época era o ginásio, corria para a cozinha, aquela cozinha lá no fundo, para pegar a fila, para ver se sobrava sopa para a gente. Todo mundo com a sua canequinha plástica para tomar sopa, ou então um tal de um nescau que eles faziam, que era uma mistura lá de leite com chocolate, que era muito bom também. Macari gosta de comer também, né? Macari, como vai acontecer o grande encontro? Então, nosso grande encontro é sábado, dia 10, porque essa entrevista vai segunda, para o ar, né? Dia 4. Então, dia 10 é o nosso grande encontro, no domingo. Começa às 9h30 com uma missa, vai ser celebrada do lado do centro de eventos, para já ficar tudo bem tranquilo, o pessoal vai à missa, e da missa já fica para a festa, que é no centro de eventos Icocal do Sul. Esse centro de eventos é aquele que acontece, o Cocalfeste, ali em Cocal do Sul. Ele é um lugar grande, ele é climatizado, então, se estiver quente, não precisa se preocupar, porque lá é climatizado, é espaçoso, é plano, tem todas as comodidades. Vai ser servir, vai ter o tombo da polenta, quem nunca viu, ou tem familiar que não viu, é algo muito bonito, porque junto com o tombo da polenta, eles cantam, eles fazem uma animação, e vai se servir dessa polenta, então, tem o tombo da polenta na sequência, depois tem o almoço típico, e à tarde vai ter algumas atrações, além do que o grande encontro, de você encontrar pessoas que você faz muitos anos que você não viu, parentes que você nem conhece, lá vai ter a árvore genealógica, vai ter alguns... Opa, eu só interrompendo, a identificação, como é que será feita? Identificação dos parentes? A gente não pensou nada muito grande, mas vai ter uma identificação em quem é descendente de Pietro e quem é descendente de Osvaldo. Vai ter um... Ah, seria interessante. Um adesivo de uma cor, assim. Só que é interessante que cada um já vá sabendo de quem é descendente, ou então procurar lá na hora a árvore que vai ter lá. Sim. Então, para saber, vai ter duas cores, quem é Pietro e quem é Osvaldo. Bebida. Bebida tem para todos os gostos. Vai ter vinhos, vários tipos de vinho, cerveja, caipira, cachaçinha, o refrigerante, água, cerveja sem álcool. Ou seja, estamos pensando em agradar todos os gostos. E depois não vai ter blitz da polícia. A gente já até conversou ali com a polícia de Cocal do Sul, já conversou ali com o nosso policial, com o policiamento daqui, de Uruçanga. Não vai ter blitz. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Não. Não é uma preocupação mais. É, bem como diz o Beto, também não precisa mergulhar dentro do tanque, né? Não, não, não vai ser isso. Mas não precisa se preocupar. Vai ser uma festa muito bonita, contamos com a presença de todos. E eu vou falar a mesma frase de todos os encontros. Festa bonita, bem bonita mesmo, é festa com bastante gente. Então, até hoje, dia 4 de novembro, estão sendo feitas as vendas. Encerrariam no dia 31 e a gente resolveu prorrogar mais um pouquinho, porque o pessoal do restaurante nos deu esse prazo aí. Então, até dia 4, até hoje, ainda dá para comprar ingressos. Certo? Eu queria fazer um chamado especial para algumas famílias. Deixa eu pegar a minha cola aqui. Me ajuda aqui, Beto. Deixa eu pegar a minha cola aqui. Me ajuda aqui, Beto. Como eu falei nos outros encontros também, muitos Macari tiveram filhas. E as filhas, quando casaram, não continuaram com o sobrenome de Macari. Ou seja, então, tem muito descendente de Macari que não tem o sobrenome de Macari. Mas é também convidado para que venha nessa festa. Porque essa festa não é só para quem tem o sobrenome de Macari. É para quem tem raiz de Macari. Então, eu vou ler alguns sobrenomes que, muito provavelmente, tem Macari na sua linhagem. Então, se você é desse sobrenome, procura, pergunta. Se precisar ligar para mim ou para qualquer um dos Macari que vocês conhecem, a gente tem o livro onde consta o nome de todos. Descobre o nome do teu nono, da tua nona, e a gente já vai saber se tu é Macari ou não. Eu vou ler alguns nomes. São vários. Frasson, Sartor, Dagostin, Golo, Saquete, Bertan, Sequinel, Guglielme, Bortolim, Panhan, Salvam, Colodel, Calegari, Silva, Serafim, Bortolato, Guarese, Redivo, Piva, Fernandes, Bife, Pelegrin, Santos, Nunes, Teixeira, Bittencourt, Piccolo, Rizatki, Reco, Magaim, Mazuco, Cadurim, Steiner, Viana e Damiani. Quem tem esse sobrenome, dá uma olhadinha na sua família, pergunta. Pode ser que você seja descendente e você será muito bem-vindo na nossa festa. E para essas pessoas que descobriram de última hora, ela precisa adquirir o adesivo ainda, a identificação? Então, quem descobriu até hoje, até dia 4 de novembro, ainda tem como comprar o ingresso até o final do dia. Pode ser aqui em Morro da Fumaça, ali na farmácia do André, em frente ao Talismã, o Sérgio Spitzaria, ou dá uma ligadinha para a gente, que nós também temos ingressos com a gente. Então, se precisar, a gente leva para vocês, está bom? Muito bem, muito bem. Hoje, então, nós fechamos aí o nosso ciclo de conversa, encerramos as nossas entrevistas. Eu só quero dizer, Patrícia, e também para todos vocês, que foi uma honra muito grande a TV Rio Sul estar conhecendo um pouco da história de vocês, contar um pouquinho da história, porque isso vai ficar gravado para a vida toda aqui nos nossos arquivos, para quem quiser, ao público, para quem quiser assistir. Mas aqui hoje, como foi uma honra muito grande conhecer todos os outros, das outras duas ramificações, a TISESO, sempre, a gente já tem um contato muito próximo, e foi uma honra recebê-lo novamente aqui. Estou pela primeira vez aqui, foi uma honra recebê-lo. Deca também foi uma honra recebê-lo aqui. E quero dizer que eu vou conversar com a Patrícia para a gente estar fazendo mais conversas como essas, porque a Patrícia foi fundamental nesse trabalho de resgate da família. Ela está, desde o início, envolvida, ela e uma equipe, e isso foi muito importante. Inclusive, para nós aqui da TV Rio Sul, Patrícia, tu foi os meus olhos aqui, porque eu, em muitos momentos, fiquei perdido, não sabendo o que perguntar, porque tem muitas coisas que é importante perguntar e eu não tenho conhecimento básico. Eu vim para Morro da Fumaça em 82, então sou muito novo aqui na cidade ainda. E vocês nasceram aqui, viveram, conviveram com pessoas. Quero dizer para vocês que é uma honra muito grande poder contar essa história de vocês, estar presente aí nesse momento de revelação da família Macari aqui em Morro da Fumaça para o mundo todo, porque o Macari tem no mundo todo. Zezo, quero te agradecer, muito obrigado por ter vindo. Valeu, um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. E dia 10 de novembro, todos reunidos em Cocal do Sul para festejarmos esse nome que a gente leva no nosso sobrenome e nos faz mais felizes, com mais sorte e mais encorajados. Estou. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui participando do teu programa. e transmitindo um pouquinho do conhecimento que a gente tem da nossa família, é uma honra muito grande poder participar do teu programa. Esperamos que todas as pessoas estejam lá também no dia 10, próximo dia, dia de novembro, participando da nossa festa. Eu quero parabenizar essa comissão organizadora, porque a festa dos Macari não já era para ter começado antes, mas o Macari é devagar. Então, o pessoal, a Patrícia, principalmente, está sempre aqui junto com nós, e eles estão de parabéns, porque a festa, para quem organiza, não é fácil. Só a preocupação termina quando acaba a festa. Então, parabéns para eles e nós agora vamos repartir a polenta. Não tinha 10? Não, repartir a polenta. É verdade. Pois bem, Patrícia, foi muito bom. Eu tinha pouco contato. Tinha te visto, nunca tinha conversado assim de perto contigo. Foi muito bom de conhecer. É uma pessoa muito simpática, envolvida com a história, com a sociedade. é uma empresária também, muito jovem ainda, mas certamente vai alcançar o auge que essa rapaziada vai alcançar também no futuro. Foi muito bom de conhecer. Eu que agradeço, Beto. Agradeço a oportunidade da TVR Sul nos ter dado, de a gente divulgar essa festa, de receber todos esses descendentes de Macari, alguns bem nervosos, os mais velhos, ficaram bem nervosos, mas muito contentes. Então, juntou um material muito legal, que depois eu quero passar para eles. Mas nada disso teria acontecido se vocês, o Halian, não tivessem nos ajudado, não tivessem nos dado essa oportunidade. Muito obrigada a vocês mesmos. A família Macari agradece de coração toda essa chance. E eu estou fazendo parte da comissão. Dentre os que estão lá, eu conheço muito pouco da história. Eu nunca fui uma pessoa muito chegada na história. E hoje estou me descobrindo apaixonada. Então, é muito bom. Muito bom mesmo. e eu conto com todos no dia 10, né? Vamos festar o dia 10. Vai ser o dia... O grande dia para a gente se conhecer. Tem pessoas que têm conversado com a gente através do Face e que eu só estou conhecendo pelo Face. E que no dia eu quero dar um abraço especial. Ah, bacana. Gente, eu perguntei tudo. Tem alguém que tem alguma coisa para dizer ainda? Fica à vontade. O momento é agora. Gente, muito obrigado mesmo. Foi uma emoção atrás da outra, né, Patrícia? Foi uma emoção atrás da outra conhecer a todos vocês. Muito obrigado. E assim, nós vamos fechando, então, de todas as segundas-feiras, esse trabalho de resgate histórico aqui da família Macari. Desde lá da sua inicialização aqui em Morro da Fumaça até os dias de hoje. Muito obrigado a todos. Quem é Macari, participe. Dá tempo ainda. Hoje, segunda-feira, entre em contato com a Patrícia. Qual é o telefone mesmo, Patrícia? 98432-5250 ou no fixo, que é o 3434-1745. Pois bem. E assim, nós vamos fechando mais um programa Beto Madeira aqui na TV Airsul. Grande abraço a todos. Muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.